Solidão Mas sabe bem Meu coração Irmão Irmão Onde você está Seus olhos não veem Meus dedos não tocam Mas sabe bem Solidão Se estender a mão Vai passar Abrir as janelas Soltar a dor do peito Solidão Se estender a mão Vai passar Abrir as janelas Soltar o amor Do peito Noites Que não durmo Medos Seus e meus Silêncios tão caros Silêncios tão caros Brota um tom rosa fogo De entardecer Dentro de mim Dentro de si Dentro de si Solidão Se estender a mão Vai passar Vai passar Abrir as janelas Soltar a dor do peito Solidão Se estender a mão Vai passar Abrir as janelas Abrir as janelas Soltar a dor do peito Solidão Se estender a mão Vai passar Abrir as janelas Soltar a dor do peito Solidão Se estender a mão Vai passar Abrir as janelas Soltar a dor do peito Solidão Se estender a mão Abrir as janelas